Fim de tarde, usuários de drogas são cercados por agentes da equipe de elite da Guarda Metropolitana, bem no centro, da maior cidade do país. Os GCMs usam armas não letais e escudos. Ninguém entra e ninguém sai da rua dos protestantes. Do alto, o drone da corporação monitora tudo. Grades de segurança são colocadas e um corredor é formado. Todos são revistados. Veja só a quantidade de pessoas aglomeradas. Nos procedimentos, os guardas encontraram diversos materiais, facas, tesouras e até réplicas de arma de fogo. Tudo usado para a prática de crimes, como este roubo, flagrado por uma câmera de segurança. Datena, durante a ação policial, um homem foi detido em flagrante com porções de crack e cocaína. Há suspeita de que ele estaria realizando tráfico de drogas aqui no centro da capital paulista. Todos os materiais apreendidos foram trazidos para esta delegacia, que já apura uma série de crimes de roubos e furtos. Na nossa operação diurna, cotidiana, foi apreendida essas quantidades de objetos e um indivíduo em possível traficância com uma certa quantidade de entorpecentes e dinheiro em espécie. Depois que a área foi evacuada, funcionários da prefeitura fizeram a limpeza e higienização da rua. A frequência de roubos e furtos no centro do medo tem se tornado um desafio para a segurança pública paulista. A polícia civil trabalha para identificar e prender os autores de um duplo homicídio registrado na região da Luz, no centro de São Paulo. As vítimas são dois homens, um deles identificado como William Lemos dos Santos, de 30 anos. As mortes, cercadas de mistério, aconteceram em uma praça. Testemunhas disseram que duas pessoas encapuzadas chegaram a pé e atiraram contra as vítimas, característica clara de um acerto de contas. Esse caso é o terceiro homicídio registrado no centro em menos de 10 dias. O DHPP também investiga a morte do publicitário Yuri Castro, de 23 anos, que saiu de uma casa noturna, deu entrada em um hospital com diversos ferimentos e não resistiu. O aumento nos índices criminais desafia as autoridades e preocupa moradores e comerciantes. Então a gente sai de casa rezando para que nada aconteça. Rezando para não acontecer nada, para conseguir voltar com vida para casa. Roubos e furtos fazem parte do dia a dia dos paulistanos. Esse flagrante, exclusivo do Brasil Urgente, é um dos mais recentes. Cinco e meia da manhã, a vítima está na calçada mexendo no celular, quando é surpreendida por dois ladrões. Um deles simula estar armado. O jovem é rendido e os bandidos pegam a bolsa e o óculos. O terceiro comparsa surge no vídeo. Ele dá cobertura para a ação criminosa. A vítima faz um sinal de positivo para dizer que está tudo bem e retira do bolso o celular, que não foi roubado pelos bandidos. O trio foge a pé. Datena, o crime aconteceu bem aqui nesse ponto da Avenida São João. A polícia acredita que a vítima não estava sendo monitorada, mas se tornou uma presa fácil para os ladrões. E é exatamente isso que acontece todos os dias no centro do medo da capital paulista. Qualquer um pode virar alvo da criminalidade. Isso aqui está muito perigoso. Aqui não tem mais condições sem andar com tênis, com relógio, com celular. Não existe mais isso aqui. Acabou isso. Tem que botar o excesso, só que dá jeito. Porque não consegue andar mais nada aqui. Moradores, comerciantes, turistas, policiais e criminosos de Vispasso, no centro da maior cidade do país. Viver nesta rotina não é uma tarefa fácil. Foram nós.